Chegamos ao dia 15. Sabedoria. Crê e tudo acontece. Ai, certeza, gente. Dia favorável para todos os signos, estaremos mais dispostos, generosos, empatia para todos ao nosso redor. Bom período para demonstrações de afeto. Aproveite e faça um escaldapés de hibisco para trazer movimento de energia na sua vida. Hoje a numerologia é o número 9, que promove encerramento, conclusões e rupturas. A cor é branca, o arame hortelã, o anjo do dia é o 45, que é o CLA, gerador de todas as coisas, horário favorável das 14h40 às 15h, o salme é 83, o cristal é o quartzo rutilado, adoro, o banho alecrim, São Francisco Solano é o santo do dia. Curiosidade. Dia de Xunyua, festival dos mortos na China, homenageando Chichisang, o senhor do mundo subterrâneo. Dia de 7 no antigo calendário egípcio. O número da sorte é 7. Harmonize sua casa com frases de positividade em locais estratégicos para te trazer motivação. Decreto. Eu sou a lucidez e movimento. Movimentar, movimentar, movimentar.